Um homem em Parintins matou um sargento da Polícia Militar a facadas. A Polícia Militar confirmou que o sargento Fernando Júnior vinha em algum tempo recebendo ameaças de morte dos integrantes da facção criminosa Família do Norte, que comanda o tráfico em Parintins. O crime aconteceu num bar na rua Padre Augusto Janola, no bairro Paulo Corrêa, zona oeste da cidade de Parintins. O militar bebia com um amigo quando foi surpreendido pelo acusado, que lhe aplicou uma facada certeira que atingiu o coração. O sargento Fernando Júnior morreu na hora. O acusado de matar o militar é Arlisson de Souza Alfaia, 25 anos, que já teve participação em outro homicídio na cidade de Parintins. E tem várias entradas na polícia por roubo e assalto. Sabe-se na semana passada e retrasada que ele vinha sendo ameaçado por esse elemento que foi transferido para Manaus, que veio para cá de Manaus fazer cobranças. Por essa facção. E mesmo até durante o período da audiência com a juíza, ele chegou a ameaçar o sargento Fernando Júnior. Então a gente não sabe se ainda tem ligação. Sem gravar a entrevista, membros da diretoria do Clube de Cabos e Soldados da PM disseram para o Jornal em Tempo que 18 PMs que integram a Força Tática estão numa lista da FDN para morrer. O sargento Fernando Júnior deixa viúva e três filhos. Ele tinha 21 anos de polícia militar. Atendendo a um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Sinetran, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que o Sindicato dos Rodoviários mantenha 70% da frota de ônibus circulando na capital caso a categoria deflagre a greve que está prevista para segunda-feira. A medida visa evitar transtornos aos usuários do transporte coletivo de Manaus. Caso o contingente seja descumprido, o sindicato pode ser multado em até 200 mil reais por dia. Grupo de amazonenses que ficou impossibilitado de retornar a Manaus devido a uma série de protestos no Peru desembarcou hoje na capital. A família de Ricardo Amaral, um dos brasileiros impedidos de sair do Peru por conta das manifestações populares no país, não desgrudava os olhos do portão de desembarque. A esposa do médico agradeceu o apoio da imprensa durante os 15 dias de espera. Agora a gente está aliviado, ele está chegando. E o pequeno Ricardo Júnior lembra dos dias em que compartilhou o drama com o pai. Às vezes nos vídeos, quando ele manda uma vez, ele chorou e eu comecei a chorar. E fez uma promessa. Vou dar um abraço muito forte nele. E não foi por menos. Olha só o reencontro dessa família. O grupo de cinco amigos viajou de moto até a cidade de Cusco, mas ficou impedido de voltar ao Brasil porque manifestantes bloquearam a estrada transoceânica. Ricardo contou como ele e os amigos conseguiram voltar ao país. O consulado nos informou que ia ter uma trégua de 24 horas. Nós saímos às 4 horas e 21 minutos de Cusco, horário Manaus, e fomos chegar no outro dia às 22 horas em Porto Velho. Praticamente 30 horas sem parar. Três dos cinco amigos já chegaram à capital na madrugada de ontem. Jorge e Nobre eram um deles. A certeza depois de uma situação dessa, a primeira coisa que a gente quer é encontrar os familiares. Os cinco amazonenses agora aproveitam o carinho da família. Que bom que tudo correu bem, né? A movimentação no começo do dia no Porto da Sease, na rodoviária, foi abaixo do esperado. Mas a expectativa é que 20 mil carros passem pelas principais saídas da cidade em decorrência do feriado. O feriado é só na terça-feira, mas para quem vai folgar na segunda, já vai aproveitando o fim de semana prolongado. Aproveitar o feriado, é amor. Minha mãe também, meu pai. Vou aproveitar ela um pouquinho. A cada meia hora, uma embarcação saía para os municípios próximos. E para quem não vai emendar, o jeito é voltar no domingo. O intuito não é bem um feriado, né? A gente geralmente vai e volta no domingo, porque segunda tem trabalho. Ao todo, aqui no Porto do Sease, foram disponibilizadas sete balsas para os veículos que irão atravessar o rio. Está movimentado desde três horas da manhã, que a balsa está na travessia direto, todo mundo carregado, graças a Deus. A movimentação começou cedo aqui na Sease, logo uma fila de veículos se formou. E nas primeiras horas de sábado, cerca de 500 carros saíram de Manaus. Já na rodoviária, a procura foi abaixo do esperado e a expectativa é que passem por aqui 10 mil pessoas por conta do feriado prolongado. Estou indo no sábado, já era para aproveitar o feriado também, minha família que está lá, entendeu? Estão aproveitando o feriadante, vai voltar só quinta-feira. Cerca de 150 ônibus estão disponíveis para os 15 municípios. E segundo a Arsan, aproximadamente 20 mil carros devem sair de Manaus. Raquel Cherazade lança aqui em Manaus o livro O Brasil tem cura, que vem falando sobre política e fatos sociais do país. Quem traz as informações para a gente é o repórter Danilo Alves. Isso mesmo, mas o lançamento do livro O Brasil tem cura contou com muitos admiradores da apresentadora do SBT Brasil. O evento aconteceu aqui nesta livraria em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Na obra, a Cherazade conta sobre o cenário político, fatos sociais e ainda aponta alguns problemas para soluções aqui do nosso país. Fiz uma espécie de diagnóstico desses principais males e propus soluções para esses problemas. Eu acho que a gente tem que conhecer o problema, reconhecer que existe um problema, mas também apontar e ajudar a solucionar esses problemas. Muita gente esteve por aqui, mas apenas 300 pessoas puderam ter a oportunidade de participar da sessão de autógrafos. O livro já está disponível para venda. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. Alunos de Manacapuru, na região metropolitana, tiveram essa semana uma experiência diferente. Viajaram sem sair da sala de aula. A repórter Marquilze Pereira explica como é que foi isso. É novidade nas mãos de quem começa a descobrir o mundo. Óculos de realidade virtual, feito de papelão, olhos atentos e pronto. As reações começam. Ficar em pé é inevitável. E eles giram, se surpreendem. Dentro dos óculos estão smartphones. Mas o que tanto desperta a curiosidade e provoca essas reações? A gente está lá, mas no momento, quando a gente tira, a gente volta ao lugar. Mas parece que a gente está viajando pelo mundo. São paisagens em 360 graus e em 3D. O monitor controla o que os alunos veem a partir desse tablet. A tecnologia foi desenvolvida pelo Google. Aqui em Manaus, o projeto ganhou apoio da Secretaria de Educação do Estado. O Google está desenvolvendo esse aplicativo de realidade virtual no mundo inteiro. Está levando para o mundo inteiro para verificar o que precisa ser melhorado, apresentando a alunos do mundo inteiro. Aqui no Brasil, o projeto já passou por São Paulo e Florianópolis. São mais de 100 excursões virtuais que envolvem os alunos em sala de aula. Até no Cristo Redentor, como se pode imaginar, né? Pois é, né, Caio? São paisagens como essa do Cristo Redentor, lugares famosos, mapeados, que encantam crianças e adolescentes. E foi o passeio pelo Rio de Janeiro que provocou essa reação no Ítalo. Cada um reage de forma diferente. Um montão de peixes. Muitos peixes? Um leão marinho. Você sentiu medo? Não. A Rebeca também ficou impressionada. Estava alta. E eles também fizeram um passeio pelo fundo do oceano. Vi uns tubarões muito lindos. Ao todo, são mais de 40 pontos no mundo disponíveis na navegação 3D pelos oceanos. Equipamentos especiais foram usados para fazer as fotografias. A tecnologia não precisa de internet e vai poder ser usada por professores para melhorar a didática no ensino. Conhecendo a história, conhecendo o mundo, né? Um país diferente. Isso é muito importante. Nós estamos num momento importantíssimo na mudança da educação. Os alunos também puderam conhecer realidades diferentes. Escolas na África, por exemplo, onde as dificuldades são muitas. Porque lá não tem muitas oportunidades como a gente. Porque lá não tem ar-condicionado, lá não tem energia. Lá não tem professores, muitos professores. Os livros não tem. E a gente é privilegiado porque é o que a gente tem, graças a Deus. É mais que uma diversão. É lição que fica para a vida toda por meio da tecnologia. Por hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho